Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo, Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo aqui no nosso servidor E no vídeo de hoje vamos continuar mostrando aí a nossa coleção de dinos mutados aqui no meu servidor Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Saindo vídeo novos no canal todos os dias para vocês a partir das 10 E bom, sobreviventes, já trouxe vídeo aí mostrando nossos anquilosauros, nossos doedicuros, nossas adiantáveis E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês os nossos teresinos, sobreviventes Estamos com, como sempre, um casal de teresino, tá? E aqui já dá para ver que tem uma mutação muito top em cor, galera Eles vieram aqui mutado em cor, tá? E para vocês terem uma noção o tanto que está bonita essa mutação em cor Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só colocar aqui no modo normal Bom, ó, essa mutação já dá para ver que ela tem tonalidades amareladas Tanto nas garras do teresino como nas patas, tá? Unhas pintadas de rosa, galera, olha só que legal E o resto do seu corpo um azul bem marcante, bem escuro Com aí um rosa, né? Hoje eu diria que era um rosa essa cor, né? No peito e também debaixo ali do pescoço Em cima da cabeça uma cor douradinha, tá, galera? Em meio a esse monte de cor temos essa fileira douradinha aqui Que é a mesma cor das garras e das patas Uma cor muito legal, muito top Eles são dinos normais, tá? Não são íris, são normais Bom, sobre status, tá, galera? O macho tem 439 de level A fêmea é 439 O macho tem 20k de vida A fêmea tem 20k de vida Ambos são bem parecidos, tá? O macho, galera, ele tem 438 de peso Um peso bem baixo Porém, olha o dano desse Teresino, galera 3.624.9 sobreviventes É um dano absurdo Velocidade de movimento de 147 Já a nossa fêmea tem um dano de 3.922 E um velocidade de movimento de 120 Isso porque ela está sem coroa, tá, galera? Se eu tivesse aqui uma coroa gold Deixa eu ver aqui se eu consigo um colar gold Ó, vamos pegar esse colar gold aqui da tapejara Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Como que ela vai ficar com o colar gold, tá, galera? Ó, com o colar gold Ela vai para 3.922 de dano E 144 de movimento, galera É muito, é mais, é muito dano, galera E olha a vida disso aqui A vida dele foi pra 22k Esse Teresino aqui Ele tá um boss, galera Tá um titã, esse Teresino Que é claro, como todo vídeo A gente vai fazer o teste dele em campo, tá? Bora dar uma teletransportada aqui para a Redwood Bora ver se eu consigo algum dino aqui Primeiro vamos ver, galera Quanto que ele tá farmando, tá, ó Inventário vazio, tá, ó Vamos chegar aqui e vamos dar Aquele famoso, ah, dano dele Farmar frutinhas e Merkleberries, ó Tá farmando aí boa quantidade de frutinhas, tá, ó E no seu dano aí, ó, terciário No seu dano... Porque temos o dano secundário, terciário, né, ó É aquele que ele farma as fibras Ele tá farmando mais de mil fibras, galera Olha isso Tá farmando mais de 1k de fibra Cada coisadinha dessa aqui Olha que sensacional Que tá esse Teresino pra farmar fibras, hein, ó Só nesse momentinho que eu fiquei aqui, galera Olha aqui pra vocês verem Eu já farmei quase 5k de fibras 4.5k de fibra, galera É muita fibra Bora então ver o dano desse Teresino aqui Bora pegar algum dino aí Que tenha bastante level, né Pra gente testar o dano dele em campo Ó, temos um paraceratério aqui Acho que é isso mesmo É paraceratério, ó Ali tem 1.3, tá, ó Um dano... Caraca! Já deu pra ver que ele tá dando mais de 1.3 de dano, né, galera Vamos ver aqui se a gente acha um dino bem mais forte Porque em um hit só Eu levei aquele paraceratério Vamos ver aqui Caraca! Temos um sobrevivente aqui, ó O Nando Temos um Nando aí, ó Bora ver se a gente acha algum dino, galera Pra gente testar o dano desse Teresino Vamos ver aqui se eu acho um dino... Caraca! Que isso? Do nada... Ah, titanoboa tava na árvore aqui Deixa eu matar ela aí Vamos ver se eu acho aqui algum dino... Caraca! Eu precisava achar um bronto Algum dino assim Porque vai ser um hit só Eu vou levar esse paraceratério, ó Caraca! Tá dando 2k, galera Deu pra ver que tá dando 2k De dano O Teresino, galera Opa! Olha aqui, hein? Demos sorte, hein, galera? Olha o que a gente acabou de achar Achamos um... Achamos 10 Ambers, galera Olha só que legal, hein? Tamo com sorte hoje, hein? 10 Ambers aí, ó Aí sim, show de bola Vamos ver se a gente localiza aqui algum... Aqui, ó Vamos testar novamente naquele paraceratério ali Vamos ver aqui, ó Temos um aqui que tem... 2.5 Um hit Ó, ficou 2... Ficou 400 Ou seja, tá dando 2 e 100 de dano, galera É muito dano esse bicho aqui tá dando É muito dano mesmo esse Teresino É absurdo Esse aqui tá um titã E olha a vida que tem esse bichinho, galera É uma vida incrível Sensacional Lembrando que todos esses dinos da nossa coleção, tá? Estão disponíveis aqui na lojinha, tá? Pra quem quiser tá comprando E pra quem não joga no meu servidor É muito bem-vindo a estar jogando, tá? É o Iago Games e GPVX Médio Damos pra vocês kit iniciante Só você tá entrando no link da descrição do nosso grupo do WhatsApp Que lá eu vou te chamar A gente vai fazer o cadastro E eu libero a senha do meu servidor, tá, galera? Porque meu servidor, ele é privado com senha Apenas quem tem cadastros tem acesso aqui ao meu servidor Certo, sobrevendos? Então tá aí esse incrível e magnífico Dino Mutado, bugado e tudo mais Não mostrei, foi o Ancer Stories deles, tá, galera? Tem mais de 1 milhão 209 mil 1 milhão não, né? 1 bilhão 209 mil Eita 1 bilhão 209 milhões 992 mil E 80 Caraca, é uma mutação demais que tem isso aqui, hein, galera? Isso aqui é um dino bugado, isso aqui não é nem mais mutado, né? Sensacional Mesmo Então tá aí, sobrevendos, mais um dino da nossa incrível coleção Caso você gostou, rebenta o like Se inscreve no canal se não for inscrito Já temos vários outros vídeos aqui De vários outros dinos que eu trouxe E aí você quer ver mais vídeos como esse Então rebenta o like Que ajuda o canal De mais da conta E o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos Que ele sempre vai te recomendar Certo, sobrevendos? O vídeo de hoje então vai ficando por aqui Fiquem todos com Deus E... Fui! Fui!